E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Escapist galera E antes de começar deixa eu dar um recado pra vocês, as coisas não estão mais em português, vão estar em espanhol galera Porque o jogo atualizou hoje na hora que eu fui gravar e crashou a tradução, né? Na linguagem que tava em inglês, então eu não posso nem sequer jogar em inglês Galera, eu vi os comentários de vocês de acordo com uma galera, estou enrolando muito, tá? Então for nessas palavras, Patife, você está enrolando muito Dá pra fugir já! Então, vamos fugir, certo? Eu vou passar mais esse dia aqui na prisão, eu vou ver se eu descolo mais um canivete Que é um negócio que eu preciso... O Coelho Lipão não tem a cena revistada aqui Que é mais um bagulho que eu preciso pra abrir as grades lá, eu acho que eu preciso otimizar Mas se não der, o pessoal falou que, mano, dá pra ir na faca Eu só preciso realmente do uniforme de policial que eu já tenho Do negócio pra cortar grades que eu já tenho E, mano, embora! E eu acho que eu vou precisar de garfo também, né? Vamos lá no café da manhã agora? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó É, inclusive eu não tenho garfo, então eu vou ter que pegar pelo menos garfo Ah, não, garfo eu tenho vários aqui, ó, eu tenho garfo e tenho faca também Tá cutilho! Cutilho! Eu tenho vários cutilhos! Beleza! Se achar uma gilete, ótimo, se não achar... Um gilete não, um canivete, né? Que em inglês é file E em espanhol é... Não sei, não sei como é, ele é espanhol Então é isso aí, pessoal Mano, falando de espanhol, né? Eu passei um dia uma vez no Chile, brother E eu vou te falar, nossa, eu acho espanhol uma das enganas mais difíceis do planeta Apesar de ser bem próximo da nossa, né? Eu realmente, eu sofri já com o espanhol quando eu tava no Chile lá, enfim Quem não tirou isso? Quem não tirou isso? Sentar-se! Vai ser engraçado essa porra Beleza! Acabamos aqui, agora é o tempo livre do dia Eu queria conferir como é que tá a situação ali da parede, certo? Eu sei que tem a do pôster, que tá ok Deixa eu pegar aqui uns lençóis Cara, pior que fazer missão no espanhol vai ser impossível, né? Mas como a gente só tá querendo fugir? Foda-se O pessoal falou também que ir pro teto ali é mó vacilo Que é melhor eu nem me preocupar com isso Ó, tá 8%, beleza Deixa eu já dropar os garfos por aqui Então, beleza Eu só preciso de um garfo pra abrir essa parede aqui e tal Tá, eu acho que já vai tá tudo certo Pessoal, vou também que eu não preciso tirar esse negócio daqui Então, foda-se! Vamos lá, só ficar mais rápido e mais forte agora Galera, opa, Lugero, você já viu que você tá vendendo, Lugero? Já Tá, tchau O pessoal falou pra eu que isso aqui me deixa mais forte e mais resistente, né? Peso E isso aqui me deixa mais rápido e também batendo mais rápido, né? Então a gente vai correr um pouquinho nesse período livre da manhã Eu não preciso mais construir nada Eu realmente daqui agora é correr, né? Embora dessa prisão maldita logo e acabar com a primeira missão, né, pessoal? Se o feedback da série for mega positivo, do jeito que continua A gente vai pra segunda prisão, tá? Que me disseram que é bem difícil mesmo E aí sim que eu vou ver o que é o jogo de verdade Porque essa prisão aqui, aparentemente, dá até pra ruxar pra ir embora dela e tal Eu fiz ainda muito detalhadamente, não precisava Porra, made, eu não sei entender espanhol aí Já viu o Marques, ó Agora são os agentes Tá a hora da comida, a gente descansa enquanto se alimenta lá Deixa eu só ver aqui como é que a gente tá A gente tá inteligente e forte e agora estamos ficando um pouquinho mais rápido, né? A parada tá ficando louca, jovens Vamos sentar por aqui, então Deixa eu descansar, vai Eu vou na saída aqui, eu tento descolar uma faquinha Mas E a parada é só esperar realmente a noite aí Então a gente vai agir normalmente Não vamos levantar suspeitas aí Opa, o terror não tava vendendo nada, não Ele já tava vendendo Tá, aqui, ó, o que eu preciso Eu preciso de lima Lima, veio na hora certa, né? Na noite da fuga veio o negócio que eu preciso pra cortar a grade Mas eu vou ter que ir lá na base e dobrar essa porra Antes de ir pro... Antes de ir pro trabalho, mano Caraca Eita porra Começou uma treta ali, ó Guaxinim, quem apanhou? Quem apanhou? Alguém apanhou aqui, ó O Guaxi apanhou Deixa eu ver se... Bom, não tem nada que eu preciso Demorou E o coelho tá aqui no chão agora desmaiado O coelho tem fita isolante E um cartão postal Nada que eu precise também Bom, vambora então Eu vou passar na minha cela E eu preciso dropar esse negócio lá dentro o mais rápido possível Vai, 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 vai Demorou Vem aqui Agora eu dropa essa parada aqui Vambora que eu preciso trabalhar Depois eu me preocupo em... Fazer qualquer coisa, né? É bom ir com o... Tá, eu tô indo Nossa, que os caras é chatos, viu, velho Aí vamos pegar essas... Essas... Essas placas no chão Pegar mais placas aqui E fazer todas Três, quatro, cinco, seis Beleza, aí entrega tudo Uma, duas, três Três Quatro, cinco, seis Aí pega mais... Seis Eu acho que três vezes que eu fizer isso aqui Três ou quatro vezes já dá, né? Vamos acabar com a cota de trabalho o mais rápido possível Porque aí eu já posso... Eu preciso, na verdade, construir aquela última parada, né? Que eu falei pra vocês Dar aquele último gás no bagulho lá E aí deposita tudo agora Beleza, ó Tudo guardadinho Tô quase acabando Um, dois, três Eu acho que três aqui já vai dar, já Um, dois, três Aí aqui Um, dois, três Não dá nem pra colocar, ó Vamos dropar ela aqui Então, e vambora Beleza Então já acabamos mais um dia de trabalho Eu não quero ver nenhum outro emprego Deixa eu ver o que o terror tá vendendo a mais aqui É bom toda hora que alguém que vende alguma coisa passar por você Você olhar Porque pra ter certeza que tá ok, né? Então agora, como era hora pra eu estar no trabalho É uma boa hora pra eu me esconder no meu quarto aqui E fazer aquele negócio E que isso? Que isso, velho? O terror entrou aqui no meu quarto do nada Que louco, mano Tá, então eu preciso do alicate E da negócio aqui E disso aqui Certo? Aí agora eu junto os três Crafto E aí eu tenho um alicate mais forte, né? Era esse o meu plano desde o começo Pra poder fugir essa noite Velho Mano, tá tudo certo pra fuga, velho Tudo certo, tudo certo Por mais que eles venham me revistar a minha cela Foda-se Eu vou... Ó, esse ele é desenvolvedor de jogo de videogame Desenrolador devido, Ruegos O Mage pegou meu trampo agora Tá Hora do exercício A gente vai aqui pra ficar um pouquinho mais rápido de novo, né? Talvez... Eu acredito que nessa altura do campeonato aqui É mais importante eu ser rápido do que ser forte E cara, por que eu tô esperando a noite pra fugir? Porque de acordo com algumas informações que eu tive aí nos comentários À noite não tem guarda na torre Porque eu tô ligado que se de dia eu tentar cortar a grade lá Fudeu, né? O cara da torre me pega A gente vai tentar durante a noite aí ver se vai dar certo Eu vou ter que pegar o negócio pra cortar as... As grades Eu vou ter que pegar o... A faca, né? Por via das dúvidas E o garfo Eita porra, mais uma treta rolando ali, ó Demorou Temos dois desmaiados Um deles é o Guaxinink Leque Nada Nada que eu precise E o outro é o... Lugero Também não tem nada que eu precise Então foda-se Hora do banho Eu vou obedecer, velho Eu não quero que os guardas fiquem bravos comigo Essa é a real Porque... Mano, tá chegando a hora da fuga, velho Eu vou esperar a hora livre noturna Ou a hora de dormir Não, acho que eu vou esperar depois da reunião da noite, velho Porque esse pá é bem melhor eu tentar fugir à noite, né? Do que... Eita, galera Eu vou espirrar Pera aí Desculpa aí O Maid tá vendendo alguma coisa? É isso? O quê? Pra quem tá vendendo aqui? É o Guaxi O Guaxi tá embaixo do Maid aqui Eita Eita Nós, hein? Ou é o... Não É, eu não consigo pegar Não consigo clicar nele Bom, tô recuperado Vamos só seguir realmente a rotina aí Agora acho que vai ter duas horas livres noturna E eu acho que realmente fugir Agora não é uma boa ideia, né? Eu acho que... Eu vou preferir esperar até a noite mesmo pra ter certeza Tá na hora da ceia, né? Da cena E aí a gente vai agora comer Mano, meu salário é bem bom mesmo nesse meu trampo, hein? Ai, vamos aqui então pegar um cotilho Deixa eu pegar tudo que eu preciso Um cotilho E um tenedor E aí a gente pega uma bandejinha, né? O cotilho que é a faca Eu tô brincando Mas eu espero que vocês entendam Creme de barbear Um porrete Putz, cara Eu acho que é uma boa pegar um porrete, hein, velho? Se precisar dar porrada em alguém Eu vou... Eu vou utilizar o porrete Deixa a galera se matar ali Temos mais alguém desmaiado Se não me engano é o coelho que tá ali no chão E o porrete, velho Caso eu precise fugir Eu vou estar de policial Caso eu precise sentar a porrada em alguém, velho Desça o cacete, né? Desça ali o cacete Mas demorou Já estamos ao... Jantados E agora vai ter o tempo livre noturno Cara, eu quero muito tentar fugir Mas eu vou me controlar Eu vou esperar realmente aí A hora de dormir, velho O tempo livre noturno não me parece ser a melhor das opções Então, vamos novamente treinar aqui Ficar um pouquinho mais rápido Tá, porra, tá difícil agora treinar, viu, velho? Eu vou aproveitar o tempo livre Treinar um pouco Tomo um banho depois daqui Recupero energia A gente vai pra reunião noturna E depois da reunião noturna... Ih, caralho Agora que eu me liguei que eu tô com um cacetete aqui, mano Como assim? Deixa eu equipar essa porra aqui Acho que é melhor, né? Beleza Que eu já não esqueço de usar ele na fuga A não ser que minha sala seja revistada Aí vai dar merda Ah, não, mas eles não revistam o personagem, né? Então foda-se Vai Tamo aqui na correria do... Da academia, velho Quando for 20 horas eu paro e vou tomar um banho 20 e pouquinho 20 e 20 Quer dizer, pelo menos dá... Não dá pra encher a barrinha de... De energia ali, né? Espero que eu fique mais rápido, mano Dizem que lá morrer de lipão na passada, lá página Ah, acho que ela encontrou outro Olha o lipão, velho Perdeu a mulher Não morou Vamos lá, então, aqui Tomar um banhão Quem tá vendendo coisa aqui fora? Eu acho que... É o Sunny Play O Sunny Play tá vendendo O Sunny Play não tava vendendo nada até agora, não Lanterna, bastão Lanterna, será que é útil? Eu acho que é besteira a lanterna, né? Eu acho que nessa fase aqui Eu não preciso de lanterna ainda Então, beleza Vamos lá Continuar descansando aqui Eu preciso de 100% de energia Até a hora do... Até a hora de fugir mesmo, né? É agora que vai ter a reunião, galera Estamos próximos da fuga, jovens Este é o momento Aliás, é bom lembrar de deixar tudo bem fechadinho, né? Colocar o pôster ali de novo Quebrar a parede E tampar a parede, né? Deixar... Fazer todas as etapas completas Eita, porra Mataram o Drizzy aqui, ó Bom, o Drizzy não tem nada também Que eu queira Então, tchau Não vou levantar suspeitas dos guardas Estou num dia muito tranquilo aqui, galera Não vamos ter problemas hoje, pelo jeito, né? Ó, a nossa fuga Por onde vai ser, ó? A gente vai passar por aqui Vai cortar essa grade, certo? E essa aqui, ó Beleza São as duas coisas que a gente tem que fazer, então Tá, ó Precisa estar dentro do negócio até as 10 horas Senão vai fechar e vai dar merda Então já dá pra esperar a reunião aqui Hoje eu vou esperar a reunião Mano, eu tô muito ansioso, velho Eu tô tão ansioso Tão ansioso que eu acho que o meu personagem tá dando pala ali Porque ele fica chegando antes do negócio, ó Pra acelerar logo Pra chegar logo à noite Ai, meu Deus Eu tô muito tenso, jovens Mas é hoje, galera A gente vai fugir dessa porra da prisão, velho No décimo dia, mano O pessoal falou que dá pra fugir em quatro dessa porra Mas tudo bem Foi a primeira vez que eu joguei praticamente o jogo aqui Então eu precisei de mais Mas é isso aí Vamos ver o que o Senpai tá vendendo ainda Mudou alguma coisa? Nada, beleza Eu não preciso de nada que ele tá vendendo Eu tô equipado pra matar Oi, revisaremos La cela de los seguintes cretinos Coelho e Sun in Play Beleza Então vamos revisitar o Coelho e o Sun in Play O anúncio tá sendo feito pelo agente Cris hoje Pelo Cris Do Total Army Aqui a vida é fácil É, deve ser mesmo, né Fizeram grandes progressos Tá, gente? Vambora E merecem uma palmada Ok Ai, meu Deus do céu Eu tô com muito medo, jovens Eu tô com muito medo, jovens Beleza Essa é a hora, galera Todo mundo vai entrar Vamos esperar o quarto trancar Certo? Trancou o quarto Beleza Vamos pegar uma faca E um garfo Por via das dúvidas Não que precise Agora vamos fugir, velho É agora Tá, então vamos começar pegando você Que eu preciso Ai, ai, ai Ai, não Esqueci um negócio muito importante Que é montar um negocinho ali, né Cacete Esqueci dessa porra Ai, agora sim, porra Então tá Agora eu preciso colocar o uniforme de policial Drop essa roupa E coloco de policial Eu tô com bastão O uniforme de policial Tem um fake meu ali dormindo Vamos começar quebrando a parede aqui Vai, vai, vai Quebra a parede Quebra a parede Beleza Quebrei a parede Aí eu vou passar e colocar a substituta Eu não preciso mais de garfo De faca eu ainda preciso Então vamos passar aqui Quebrar Colocar o negócio na parede Por enquanto tá tranquilo Agora é a hora que eu vou testar Pra ver se não tem realmente guarda, hein Não tem Não tem guarda essa hora Eu posso cortar o negócio Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá que vai dar, velho Caraca, eu tô bem perto mesmo Ai, ai, ai Essa aqui que tá com 36% Vamos lá, galera Tamo quase fugindo Meu Deus do céu O guarda não me vê Onde eu tô cortando aqui Cortei, bora pra próxima grade Vai, foda-se Não precisa nem arrumar Vambora, vambora Vambora desse lugar, velho Não quebra o negocinho Não quebra o negocinho Não quebra o negocinho Uma hora da manhã, galera Ninguém tá nem perto de me ver aqui Eu acho que eu vou conseguir fugir, galera A gente montou todo esse caminho aqui Acho que a gente vai fugir, mano Meu Deus Ainda bem que eu reformei esse negócio aqui Realmente precisava dele inteiro Cortei mais uma grade, caralho Vambora, 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 vambora Mano Mano, eu não acredito que a gente conseguiu A gente conseguiu, jovens Bom, pessoal, é o seguinte Se esse vídeo se tornar de likes Se tornar de favoritos Se tornar de comentários No próximo episódio A gente vai para a próxima prisão A prisão de nível 1 É porra, eu nem acredito Então é isso aí, pessoal Queria agradecer o apoio de todos vocês Pelas dicas, pelos comentários Principalmente pela paciência E dizer que foi realmente Bem divertida essa fuga Bom, vejo vocês na próxima Minitemporada, né Que é a próxima prisão Se você gostou, então Não esquece de avaliar Muito obrigado Terei ajudado até aqui Abraço do Patof Até a próxima E valeu E valeu E valeu